...imposto de combustível e leva toda a grana do caixa. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Quem mora ali na região reclama que assaltos e furtos são constantes. Balança! Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do posto. Reparem que na hora do assalto, os fechistas estavam sentados. Era por volta de 7 horas da noite deste sábado. E o movimento estava devagar. O trio surge e já rende os funcionários que são obrigados a entregarem todo o dinheiro que tinham no bolso. Depois, vão até o caixa e pegam mais dinheiro. Tudo foi colocado dentro de uma mochila que estava com um dos assaltantes. Um detalhe que as câmeras não mostram foi passado por testemunhas. Momentos antes do crime, os suspeitos passaram por esta avenida aqui observando a movimentação do posto. Momentos depois, esses mesmos criminosos passaram novamente por aqui e estacionaram nessa rua. Enquanto o motorista aguardava dentro do veículo, os outros criminosos foram até os frentistas e cometeram assalto. Durante a fuga, esses mesmos criminosos quase causaram um acidente. Isso porque o motorista que viu toda a ação tentou impedir e quase foi atingido pelos suspeitos. O local funciona há cerca de três anos e esse já é o terceiro assalto nesse período. Esse morador reclama da insegurança no bairro. Segundo ele, a ação de criminosos aqui acontecem com mais frequência durante a noite. A polícia até passa, aguarda às vezes, mas depois das 21 horas não tem ninguém na rua. E furto à residência, roubo de bicicleta dentro das garagens, a nego arrebentando o cadeado tentando entrar na casa dos outros aqui. E fora que assaltaram o posto aqui ontem, roubaram a bicicleta do rapaz em menos de 10 segundos. Tá difícil, muito inseguro o cocal. O furto que esse morador relatou foi registrado por essa câmera de segurança. A bike estava estacionada neste ponto aqui. O criminoso atravessa a rua e arrebenta o cadeado. A bike avaliada em cerca de R$ 1.300 estava presa com o cadeado. O suspeito, sem muita cerimônia, chega e vai direto na bicicleta. Usa uma ferramenta para quebrar a corrente, depois o crime, sobe no veículo e vai embora. A gente deu uma olhada na câmera e pegou o rapaz, focando o cajado, levando a bicicleta. E é a segunda vez já que a gente está sendo roubado aqui nessa região aqui, nesse mesmo local. Infelizmente, é isso que acontece. A bicicleta era o meio de transporte da vítima. Agora, para conseguir trabalhar, vai ter que gastar dinheiro usando transporte público. E os crimes não ficam só por aí. Quanto mais andávamos pelo bairro, mais casos surgiam. Para não ser mais uma vítima, o dono dessa distribuidora chegou a amarrar concorrentes a essa mesa. A loja dele fica na mesma rua do posto e da padaria. Na última terça, câmeras do comércio flagraram o momento em que um criminoso tenta pular o muro da residência, mas foge quando alarme e disparo. Nossa equipe ficou cerca de duas horas no bairro. Durante esse tempo, vimos uma viatura da PM circulando pela região. Ô meu povo de Cocal, hein? Pessoal de Cocal, aquela região toda ali, Santa Mônica, Jardim Colorado, Vila Nova, Santos Dumont. Região que sofre, regiões que sofrem pra caramba. Olha lá, o que passaram os frentistas nas mãos dos criminosos, hein? Já vai denunciando a polícia, hein? Senta a sua dedada. Eu preciso da sua dedada, hein? Tá aí, é 181 na parada pra você denunciar se você reconhece essa rapaziada que tá agindo lá em Vila Velha. Deixa eu falar pros parça aí, ó. Aqui, quando for assaltar, não vai de máscara do Corona, não vai com boné, não, nem capacete. Mostra a cara pra todo mundo ver vocês, vai. Vocês não são machão pra caramba? Vocês não são machão pra meter arma pra cima de trabalhador e ficar na sacanagem? Seja macho de mostrar sua cara. Aí, ó, igual esse bonitão aí, ó. Seja macho de mostrar sua lata, tá vendo? Olha lá. Se você reconhece esse bonitão aí que é suspeito, suspeito de passar o mãozão grande. Nesse camelinho, já denuncia pra polícia 181 pra gente acabar com a festa dessa turma. Vem cá com o camargão, porque agora a gente vai trazer pra você...